Estamos retornando com o programa Nostra Italiana, esse programa que tem o cunho principal de divulgar a cultura italiana que colonizou o sul do Brasil e muitas regiões do país através da sua gastronomia, do seu artesanato, da sua música e tantas e tantas tradições. A atração musical de hoje é o coral Bela Vista de Fagundes Varela. Nós vamos conhecer um pouco mais desse grupo, falando com a Tereza, com o Egide e com a Regina, que vão falar de como surgiu o grupo, de onde eles vêm e onde fica Fagundes Varela. Tudo bem, Tereza? Tudo bom. Há quanto tempo que foi criado o coral Bela Vista? Ele foi criado em 2004. O objetivo principal é manter a cultura italiana, lógico. Quem pensou em fundar o nosso coral foi o prefeito, o Alberto Bassani, naquela época. Ele me pediu para nós reunirmos um grupo num salão, que é no salão da nossa igreja matriz. E daí, então, eles chamaram o Navílio para nós testar. Quem tinha voz boa ficava no coral. E quem não tinha voz boa, o Navílio já dizia, ó, você não tem voz boa, então. Em todos, ele nos chamou em 20 e pouco naquela época. Só que uns faleceram, outros ficaram idosos. E agora nós estamos em 14. São em 14. Todos são descendentes de italianos? Tudo italiano. Tudo italiano. E as canções que o grupo canta também são italianas? É, sempre italianas. Porque eles me chamam como italianas e eles são italianas. Você vai morrer, Luan? Sim, é com. Eu me sou contenta. Egídio, me diz uma coisa. Nesse período aí, quantos componentes passaram pelo grupo mais ou menos? Hoje são 15, né? 14. 14. Quantos que passaram? Deve ter passado em torno de uns 30, por aí. 30. Nos ensaios e nos cantos que a gente faz aí com o maestro Navílio, o professor nosso aí, ele foi excluindo certas pessoas que não, com a voz deles não fechava bem, né? Com o coral. Outros faleceram, outros se mudaram de Fagundes, assim. Hoje nós estamos em 14. Mas diz, Egídio, onde é que fica Fagundes Varela? Fagundes Varela sobe a cera do Rio das Antas, passa por Veranópolis. Antes de chegar a Vila Flores, tem uma entrada à esquerda, daqui pra lá. Aí você vai a Fagundes Varela, antes de chegar a Vila Flores. Era distrito? Era distrito da Polícia Federal, agora que tem em Veranópolis. Era distrito de Veranópolis? Era distrito de Veranópolis. Terceiro distrito de Veranópolis. Quantos habitantes tem Fagundes Varela? Hoje Fagundes Varela é bem certo, a gente é difícil porque sai pessoal, volta pessoal, vem pessoal de fora. Mas na época aí era agora, mais ou menos, é 2.592 era aí no fim do ano passado, por aí. Se produz muita uva lá, como é que é Fagundes Varela? Uva, bastante uva, mas mais leite. Leite, suínos, soja, milho. Se faz um pouco de tudo. É, Regina, a Regina estava me dizendo que tem mais, tem frango também lá, né? Sim, tem frango, tem frango por lá, sim. Me diz uma coisa, Regina, o grupo tem um traje típico aí, qual é a homenagem do traje nessas cores? É da Itália mesmo, é originada da Itália, né? Da bandeira da Itália. E foi colonizado por Fagundes Varela pelos italianos também. Sim, é. E hoje a descendência lá em Fagundes Varela, a maioria também é descendente de italianos. São italianos, são isso. Tutti buona gente. Com certeza. Quando dorme, diga. Bom, nós estamos aqui então falando com o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes Varela. Mas mais do que falar com eles, vamos ouvir um pouco? Vamos lá. O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? 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 O que é o pessoal do coral Bela Vista de Fagundes? Olli do coral Bela Vista de Fagundes? Tchau, tchau.